Presente em 344 municípios paranaenses e um catarinense, a Sanepar vai investir até 2028 em sistemas de todas as regiões do estado, em especial nas cidades de menor porte, para que elas alcancem 90% de atendimento com o serviço de coleta e tratamento do esgoto sanitário. Neste ano, a empresa já autorizou o início de obras em 20 cidades de médio e pequeno porte. A Sanepar trata hoje 100% dos esgotos coletados que chegam nas estações de tratamento. A companhia vai investir mais de 11 bilhões em obras até 2028 para universalizar o saneamento. O novo marco do saneamento trouxe um desafio bastante grande, não só para a Sanepar, mas também para todas as empresas que trabalham no setor de saneamento, onde nós temos que atingir 90% até o ano de 2033. A Sanepar tem um forte propósito de universalizar, buscar, avançar com a universalização antes desse momento, e isso faz com que a gente tenha um volume de investimentos bastante significativo. O setor de saneamento, ele realmente tem um nível de complexidade bastante elevado, principalmente na parte do tratamento das estações de esgoto, que são legislações ambientais bastante restritivas, isso faz com que a gente tenha que fazer um planejamento e também fazer o desenvolvimento dos projetos, onde a gente faz todos os levantamentos de campo, desenvolve os projetos, orça esses projetos, busca os recursos financiados, e aí sim a gente tem a possibilidade de implementar as obras. E também após a implementação das obras, nós precisamos de um período de pré-operação e operação assistida, que significa performar dentro dos padrões ambientais que estão estabelecidos na legislação estadual.